Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog O Que Vi do Mundo E hoje eu venho fazer mais uma atualização de projeto de leitura Dessa vez eu estou me referindo ao projeto sobre o holocausto, antissemitismo, nazismo Projeto que eu não atualizo há muito tempo Eu vou falar de obra que eu li ano passado Na verdade eu acho que eu só fiz um vídeo de atualização desse projeto Eu fiz o vídeo inicial, acho que foi o meu primeiro vídeo aqui do canal Tá péssimo Não que eu tenha melhorado muito, mas enfim, aquele tá muito ruim Nesse primeiro vídeo eu apresentei tudo o que eu já tinha lido E o que mais? Falei que fui, nem Auschwitz E enfim, apresentei tudo o que eu tinha lido, tudo o que eu tinha pra ler Só que eu não li muita coisa depois disso, né? Eu fiz uma atualização e agora eu vou apresentar mais quatro Eu vou deixar aqui embaixo, box de informação Este post que eu falo do projeto Apresentando tudo o que eu li e tudo o que eu tenho E eu vou também deixar post sobre Auschwitz Eu fui em Auschwitz ano passado E gravei um vídeo lá E no post tem várias imagens, várias fotos e tem o vídeo Então eu vou deixar o post pra vocês verem Imagens e vídeos sobre Auschwitz E assim, pra quem tá acostumado a ler, Auschwitz não impressiona tanto É claro que tem uma energia super ruim Mas assim, a gente não chega a ver nada assim de tão terrível, né? Se comparado ao que a gente lê Eu vou deixar tudo aqui embaixo pra quem se interessar Quem quiser referência e dá lá uma olhadinha, né? Então vamos lá As Origens do Totalitarismo, Antissemitismo, Imperialismo e Totalitarismo Da Hannah Arendt Este livro é excelente Eu demorei meses pra ler Eu li ano passado, acho que comecei a ler em abril Acho que foi até dezembro, novembro, dezembro lendo ele Por quê? Porque tem muita informação importante Ele é muito bom E muita informação consistente Aí tinha que ler um pouquinho, parar Viver mais um pouco, ler outro pouquinho, parar E retomar E assim foi Demorou um tempão E esse livro foi muito importante pra mim Para o projeto Por quê? Eu já tinha lido bastante coisa Sobre o Holocausto E o meu interesse Quem viu meu vídeo inicial Sabe que o meu interesse não é esgotar Ler tudo, ler tantos relatos Eu quero ler livros que me ilucidem Sobre as fases todas do Holocausto Do antissemitismo Da segunda guerra Enfim A questão judaica da segunda guerra Nazismo E então me interessa Ler sobre o gueto Sobre campo de concentração Sobre perseguição Antes, durante e depois As causas Enfim Eu quero entender todas as etapas Então eu não quero ler tantos relatos Então de relato pra mim já tá bom Relato de sobrevivente pra mim já tá bom Eu tava em busca de um livro Que me explicasse O porquê da bronca de Hitler Com os judeus Eu queria entender isso melhor Eu li My Kampf Do Hitler Eu li em inglês Meio eletrônico Não achei impresso Eu li antes de entrar em domínio público E eu li My Kampf E fiz um post no blog Vou deixar o post aqui também E não achei a razão Nada que me satisfizesse Lá ele fala que no princípio Nem tinha nada contra os judeus Mas aí depois ele foi percebendo Que os judeus estavam envolvidos Com tudo que ele detestava Mas assim não ficou Não me convenceu Não me satisfez Aí Por que eu estou falando disso? Porque aí Hannah Arendt me explica Por que Hitler tinha aquela implicância Tamanha Então eu vou falar da parte Que interessa É esse vídeo É esse projeto Que é antissemitismo A questão de Hitler Era uma questão política E até aí tudo bem Não era tão novidade assim Foi mais ou menos Novidade pra mim Eu já tinha lido alguma coisa Mas nada Com muita profundidade O que ninguém tinha feito Só ela fez Foi explicitar as raízes Desta questão política Aí eu entendi que Os judeus Eles financiavam Os estados Os reis Os chefes de estado O que Pra aquele momento Não convinha Isso não convinha Ao nacionalismo Porque os judeus Eram Hoje já tem Israel Mas até então Eles eram pessoas Sem pátria Então eles não tinham Uma fidelidade A nenhum país Então Eles faziam empréstimo Pra um Chefe de estado X Também fazia pro Y Eles eram totalmente Apolíticos A questão dos judeus Sempre foi econômica Eles não eram políticos E mesmo porque Eles não tinham a nação Então eles Atendiam a todos Que precisavam deles Cobravam juros E tal E eles financiavam O estado E o estado Que no começo Do século XX Já não atendia Mais as necessidades Esse modelo de estado Por conta do nacionalismo Que surgiu Na Alemanha E também na Itália Fascismo e nazismo O nacionalismo Evoluiu Entre aspas Pro fascismo e pro nazismo E por conta disso Os judeus Eles Que já tinham Todo o ranço Todo o lastro De persona non grata Em qualquer lugar A gente vê Em várias obras Em vários filmes Enfim Em tudo Que os judeus Sempre eram perseguidos Foram expulsos E tal E aí Eles que já tinham Essa letra escarlate Eles foram O bode expiatório Da vez E também por conta Dessa questão De financiar um estado Que ele queria derrubar Que o Hitler Queria derrubar Ele financiava os estados A razão foi essa O Hitler É óbvio Que odiava O marxismo O marxismo Também era judeu Como é que uma pessoa Um ditador Vai gostar do marxismo Não tem como Tudo que ele abominava Tinha judeu envolvido Aí foi Foi crescendo E aí ela explica Com uma riqueza De detalhes Assim fenomenal Muito boa A obra me ajudou Bastante a entender O rinoceronte Do UNESCO Aqui eu tenho Um exemplar De teatro do absurdo Qual é o absurdo Aqui? Que todo mundo Começa a virar Rinoceronte De repente E começa a virar Rinoceronte Por decisão E o que que isso Tem a ver Com o projeto Holocausto? Ora Eu já fiz um vídeo Sobre essa obra Então não vou entrar Em muitos detalhes Só vou falar O que importa Para esse projeto Todo mundo Vira rinoceronte Porque todo mundo Vira rinoceronte Com isso eu quero dizer O que? As pessoas decidem Virar rinoceronte Para seguir a maioria Ah tá todo mundo Tá todo mundo Tá todo mundo Virando uma virada Também O que que o UNESCO Quer criticar com isso? Ele critica as pessoas Que vão pela cabeça Da maioria De maneira Totalmente refletida Por mais absurdo Que pareça A ideia da maioria Se tá todo mundo Indo A pessoa vai também Ela Simplesmente Entrega Sua liberdade A uma corporação Algo maior que ela Que é o coletivo Então ela abre mão Ela decide Abrir mão Do livre-arbítrio Quando decide Fazer parte De uma corporação maior Que vai editar As regras Ou seja Todo mundo indo Vou ir também Todo mundo Tava virando nazista Vou virar também Então ele critica o que? Os regimes totalitários Principalmente Fascismo e nazismo Como aquela década de 50 Já tinha ocorrido O holocausto É muito provável Que ele esteja Se referindo Mais explicitamente Ao nazismo Por quê? Porque muito se fala Da conivência dos alemães Com o regime de Hitler High Hitler Todos os alemães Claro que sabiam Que as pessoas Estavam sendo queimadas Sentiam o cheiro De carne queimada Chumacinho De cabelo E é isso que ele critica aqui Aqueles que vão Pela cabeça da maioria Tal qual Nos regimes totalitários O homem do castelo alto De Philip K. Dick Essa foi a última obra que eu li Para esse projeto Quer dizer Para esse projeto também E para outros Aqui a gente tem Uma distopia A gente está No contexto Em que os alemães E os japoneses Ganharam a guerra E os judeus São perseguidos Perseguidos de uma maneira Diferente Então eles têm Que ficar camuflados Eles fazem cirurgias Plásticas Eles mudam a identidade Mudam tudo Para parecer Que não são judeus E aí tem toda Uma rota de tráfico E tal Uma coisa assim De mafioso Aqui Tráfico De obras De armas E tal E a grande potência Aqui é Japão Também a Alemanha Claro Os Estados Unidos Perderam a guerra Os negros também A África Todo o continente Praticamente escravizado E os judeus Perseguidos Aí a gente pensa Nossa Mas O que é a distopia Nisso Ah, porque a gente Está em outro clima É escravidão E subjugação De judeus No outro sentido Diferente do que há Aqui De uma outra forma É perseguição Só que de uma outra forma É escravidão Só que de uma outra forma E aqui O Homem do Castelo Alto É um escritor Que escreve um livro Esse livro No livro do livro O Homem do Castelo Alto Ele apresenta Uma distopia Para o contexto da obra Que é o quê? A situação em que Os Estados Unidos A Inglaterra ganharam a guerra E os alemães e japoneses Perderam Isso causa muito frisson Na história A nossa realidade É a distopia do livro A realidade do livro É a distopia para a gente Deu para entender? Então É um livro muito bom Eu não li no momento bom Eu não aproveitei tão bem Quanto eu gostaria Talvez eu tenha que lê-lo Relê-lo Num outro momento De certa forma Me fez lembrar Aquele filme Bastardos Inglórios Do Tarantino E a última obra Que eu quero apresentar Aqui Que não é bem Sobre o holocausto Mas vocês vão se lembrar Que eu disse Que Quem viu o vídeo Que me interessam As obras Que me ajudam a entender E no que Este livro Ajuda a entender Aqui a gente tem A figura do Shylock Um judeu E aqui a gente está falando De uma obra Ambientada No século XIV Mas que foi escrita No século XVI Pense Séculos antes do holocausto E aqui a gente já vê Como os judeus Eram perseguidos E como o judeu Era visto Como a figura Do mal É a face Do diabo O Shylock Aqui ele faz até Um discurso emocionado Falando que é gente Como todos os outros E tal Por que que era tão maltratado Assim e tal Mas Ele acaba sendo O vilão da história Apesar de tudo Né Aqui E essa Essa peça Que ela foi representada Várias vezes Né Nessa Antes do holocausto Como o judeu Sendo A representação Do mal mesmo A chaga Social Depois do holocausto As montagens Dessa peça Elas são bem mais Condescendentes Claro que não podem mudar O enredo A história Mas aí o judeu Ele não aparece Como uma figura Tão maléfica Assim como aparece Aqui Como aparece Nas montagens Anteriores Ao holocausto E ler essa obra Ajuda a entender Como os judeus Eram vistos Naquela época Porque a gente Tem a noção De como os judeus São vistos Hoje Só Aquela A gente sabe Que eles eram perseguidos Desde sempre Mas A gente não sabe Como era exatamente Essa obra Ajuda a entender Né Eu não pensei Que fosse ajudar Mas ela ajudou A entender E aqui aparece Por que Porque eles São endemonizados Aqui Porque eles Cobram juros Dos empréstimos Que fazem Uma das principais Razões é que A sociedade toda Contrair Certo Se você gostou Desse vídeo Por favor Dê um joinha Não se esqueça De se inscrever No canal De me seguir Nas redes sociais Que vi do mundo Snapchat Instagram E Facebook E curtir o vídeo E enfim Comentar Me dizer Se já leu Alguma dessas obras Me indicar Mais obras Né Enfim Me indiquem Obras que me ajudem A entender Por que O que E como foi O holocausto Essa é a questão Antissemita Tá bom Muito obrigada Por assistir Beijos Tchau Tchau Tchau